O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-deputado Roberto Jefferson a cumprir pena em regime domiciliar. Ele vai deixar o presídio de Bangu 8 e cumprir a pena em casa. A defesa de Roberto Jefferson alegou que o quadro de saúde do ex-parlamentar está fragilizado. Ele chegou a ser liberado na semana passada para fazer exames. Roberto Jefferson está preso desde agosto por suspeitas de ataques a instituições democráticas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal.